Lúcifer Destronado. Capítulo 12 Na maldição sem causa não se cumpre felizmente para o bem da minha sanidade mental, somente fui chamado a voltar à Catedral da Dor, umas poucas vezes. Não consegui em nenhuma das vezes descobrir se se tratava de um lugar real, um templo astral ou um local de encontro criado pelos satanistas. Contudo, as lembranças dessa experiência perseguiram-me por muitos anos. Discuti com Sharon o que eu conseguia lembrar-me dessas viagens, e ela ficou um tanto perturbada. Por incrível que pareça, eu sentia que meu cérebro estava diferente. A impressão que me dava é que estava carregando uma peça metálica em torno da minha cabeça. Era como se alguma coisa de uma tecnologia alienígena tivesse sido inserida no meu lobo frontal. Mas não importa o que fosse, eu não havia ficado com cicatriz alguma exceto na cabeça. Assim, como eu poderia saber o que tinha acontecido? Uma parte do meu ser estava temerosa e outra parte excitada. Teria sido admitido no misterioso e augusto corpo dos iluminati. Se fora, o que isso significava para minha busca de conhecimento e de poder do ocultismo? De um modo bastante estranho, essa pergunta foi respondida num dia em que Órion entrou em contato comigo inesperadamente. Disse-me estar vindo a Milwaukee a negócios e perguntou-se não nos importávamos se aparecesse em nossa casa. Embora nem Sharon nem eu nos entusiasmássemos muito com ele e seus acompanhantes, sentimos-nos mais ou menos obrigados a convidá-lo. Ao chegar, e rompeu portas adentro de nossa casa com sua característica risadinha sem graça, que me lembrava uma hiena. Além daqueles que normalmente trazia consigo, veio ainda um sujeito que eu não conhecia, que era de pele bem morena e de pequena estatura, com um bigode bem aparado e uma careca aparecendo à frente de um ondulado cabelo bem preto. Órion me chamou para ficar a sós comigo num quarto à parte, levantou as mãos e as agitou à moda daqueles antigos pregadores negros avivalistas e disse. Ouvi dizer que você viu a luz. Para meu espanto, sacou de dentro do seu bolso um papel, ou melhor, um pergaminho, que declarava ser eu um membro de primeiro grau dos iluminati. Não me deu o pergaminho, mas deixou-me vê-lo. Explicou-me que iria mantê-lo consigo até que eu atingisse níveis mais elevados e provasse, assim ser digno, de ficar com o papel. Observei que o documento estava assinado com um estranho selo sob a forma de uma folha com letras escritas à mão. Perguntei-lhe então que assinatura era aquela. Seus olhos saltaram para fora, e ele deu aquele seu sorrisinho, dizendo. E a assinatura do mestre, meu irmão. Da mão do mestre. Ele estava quase fora de si e de alegria. Dava até para eu imaginar uma cauda batendo, saindo do traseiro dele bastante agitada, talvez até mesmo com uma seta na ponta. Explicou-me Orion que essa minha nova promoção, por parte das altas patentes, dava-me condições de copiar e estudar mais páginas dos livros sinistros de Satanás e que teríamos de ter rituais de sangue com maior frequência. Você tem que se preparar para o maior de todos. Riu ele com uma gargalhada casquinada. Eu sabia, por minha experiência passada, o que Orion queria dizer com o maior de todos. Referia-se ao sacrifício do que é chamado, entre os praticantes do ocultismo, de Le Cabri Sans Cornu, em francês, o bode sem chifres, ou seja, um ser humano. Embora isso fosse um elemento do satanismo e do voodoo que eu sempre tivesse procurado desconsiderar em minha mente, sabia ser uma terrível realidade. As assombrosas experiências por que passará naquela apavorante catedral, porém, haviam-me marcado de um modo tremendo, como eu jamais poderia ter imaginado. Tinha-me esquivado até então de pensar no assunto e cheguei até mesmo a admitir que nunca consideraria o sacrifício humano como uma possibilidade em minha vida. Mas é impressionante como a mente humana consegue racionalizar as coisas para que possam ser aceitáveis. Um sentimento abrasador que em mim nunca houve sentido brotou, então, dentro de mim. Meu interior foi quase todo tomado por uma excitação ante a perspectiva de dar uma vida humana inculto a Satanás. Orion pôde ver, evidentemente, algo em meus olhos, pois sorriu tal como um gato que acaba de engolir um passarinho. Não dá para esperar, hein? Você tem razão. É talvez melhor até do que sexo. Disse ele, mais uma vez com o seu sorriso característico. Sentou-se ao meu lado no sofá. Não se preocupe, meu irmãozinho, vamos iniciá-lo nisso com a maior facilidade. Prometeu. Não sei se ele sabia quanto me irritava ser chamado de irmãozinho, especialmente por ele, aquele sujeitinho com cara de rato. Mas com certeza essa expressão tornou-se uma coisa terrível para mim. E ele chamar-se desse modo era, também, um tanto incongruente, já que eu era uns 25 centímetros mais alto e pesava uns 30 quilos a mais do que ele. Além disso, acho que era também mais velho. Mas consegui esconder minha irritação. Pelo que sabia, podia ser um dos demônios dentro dele que falava, e esse demônio talvez fosse bem maior do que eu, ou até uma casa, e com milhares de anos de idade. De modo que aquilo me aborreceu mais do que nas vezes anteriores, mas senti não ter deixado que ele percebesse. Orion reclinou-se no sofá, demonstrando sentir-se magnânimo, o que o impediu de ver qualquer problema em mim. Não se preocupe. Muitos irmãos ficam nervosos na sua primeira vez. E mais ou menos como sexo, a primeira vez é a mais complicada. Mas temos nossos métodos. De novo sorriu ele e parecia estar pronto para uma nova série de risadinhas quando prosseguiu. E necessário que você tenha um candidato para a oblação que esteja mais que disposto, quem sabe uma pessoa jovem, mas que tenha idade suficiente ou esteja dopada, a ponto de não gritar muito, que se ofereça de bom grado como uma dádiva ao mestre. Desse jeito fica bem mais fácil. A pessoa se dá morrendo, irmãozinho. Você não vê a hora de fincar o punhal no coração dela. Orion sorriu de um modo que poderia parecer angelical na face de qualquer outra pessoa. E concluiu. É como dizem, a morte é a última viagem. É por isso que as pessoas a evitam até o último momento. Fiquei conturbadamente incitado com as imagens que esse monólogo absurdo fez surgir em minha mente. Minha boca estava um tanto estranha, como que querendo alguma coisa. Mas o quê? Senti um gosto metálico na boca, como se tivesse acabado de tomar uma dose de LSD. Morte? Querendo matar? Seria isso que eu estava sentindo? Uma parte do meu ser sentia uma aversão, mas era praticamente vencida pela excitação dos impulsos que agitavam meu interior. Orion, com um gesto de camaradagem, bateu de leve no meu joelho e disse. Não se preocupe, não será de imediato. Temos de fazer certas coisas antes. Quem sabe começando com algumas oblações menores. De que tipo? Consegui perguntar, mesmo com a boca totalmente seca. Bem, em parte é por isso que estou aqui. Você viu esse cara que eu trouxe comigo? Meneei a cabeça em sinal de assentimento. Seu nome não é importante agora. Esse sujeito é o Meum, nossa desdenhosa palavra em código significando mero humano. Isto é, um simples ser humano que me procurou em Chicago. Ele quer dar um jeito na sua ex-mulher. Pagou-me em dinheiro vivo. Para fazer um trabalho psíquico contra ela. Parece que ela está lhe causando muitos problemas. Tem a custódia dos filhos, mas é um tanto desequilibrada. Você conhece esse tipo de história? Ele prosseguiu com a sua trama. Disse-me que daria sua alma ao mestre se conseguíssemos uma maldadezinha feita à distância. Entende o que eu quero dizer? Sim. E qual é o meu papel nesse caso? Orion encolheu os ombros. Bem, achei que você gostaria de colaborar com suas energias para essa maldição. Vamos ter que fazer um ritual bem caprichado de destruição, incluindo o sacrifício de um animal. Então, quando a ex dele apagar, você terá parte do crédito. Crédito? Você sabe como é, irmãozinho? Todo mundo que você matar a serviço de Satanás torna-se um sacrifício para o mestre. Não importa se for um esquartejamento num belo acidente de carro a 150 quilômetros de distância daqui, ou alguém levado amarrado a um altar, se retorcendo todo, com um punhal apontado no pescoço. Torna-se carne morta e passa a pertencer ao mestre para sempre. E eu vou permitir que você tenha uma parte da recompensa. Ele me observou com muito interesse para ver como eu reagia. Você já fez trabalhos de maldição antes, não é mesmo? Apressou-se então a perguntar. Claro! Respondi. Num certo sentido, era verdade. Eu tinha me envolvido com guerras de magia, muito frequentes entre os feiticeiros da nossa região. Até mesmo os bruxos da linha branca, como os da Vika, creem que têm o direito de se defender por meio de magia quando atacados. Há uma doutrina bem difundida entre os participantes da Vika, conhecida como lei do tríplice retorno. Como feiticeiro, a pessoa tem o direito, e até o dever, de retornar de modo triplicado qualquer bem ou mal que lhe tenha sido feito. E a sua forma particular de concepção da doutrina do karma. Assim, nos sentíamos no direito de nos defender, quando atacados. Se o que fazíamos era ou não realmente uma maldição, isso era outro assunto. Além disso, uma ou duas vezes, em meus primeiros anos como feiticeiro, eu tinha amaldiçoado algumas pessoas que achei que mereciam isso, sem que tivessem me atacado antes. Uma delas foi um homem que conheci em Dubuque. Era um hippie, adepto do uso de drogas e do amor livre. Tinha alcançado grande reputação de conseguir muitas garotas, mesmo bem jovens, para fazer sexo com elas, descartando-as, em seguida, de maneira rude. Dizia a cada uma delas que as amava e gostaria de casar com elas, seduzindo-as, para logo em seguida despachá-las como algo desprezível. Fez isso a irmãzinha de um amigo meu que frequentava um de nossos cursos na Vica. Achei que aquele bestalhão merecia ser punido. Para mim, ele estava pervertendo mulheres que eram imagens da deusa mãe que eu adorava. Assim, lancei uma maldição sobre ele, tornando-o incapaz de praticar o sexo. Pelo que sei, ele ficou daquele jeito pelo menos durante o tempo em que moramos em Iowa, ou seja, por alguns anos. Presumo que o feitiço já se tenha, a esta altura, desgastado. Mas não é preciso dizer que lhe causei um grande dano. De outra vez, foi quando ainda estava radiante com o êxito da minha magia sobre esse hippie. Antes de eu ter conhecido minha esposa, havia uma moça que estava treinando para a sacerdotisa da Vica. Tinha conseguido para ela algumas joias de bruxaria, compradas numa livraria ocultista de Milwaukee. Era um bem adornado colar, um anel e uma pulseira, todos de prata. Seriam suas bigs, ou, joias oficiais da bruxaria, como se fossem as joias da coroa do grupo de bruxaria local. Não era nada de muito caro ou requintado, mas tinha para mim um grande significado espiritual aquelas joias tinham sido consagradas num círculo de deusas da Vica, segundo as tradições. Durante um evento, as joias foram roubadas da sua penteadeira por uma amiga. Tanto ela como eu ficamos muito aborrecidos e lançamos uma bruxaria. Invocamos a deusa para que a maldiçoasse a ladra ou a forçasse a nos devolver as joias. Dias depois a moça, que certamente não tinha mais do que dezoito anos, caiu e rolou pela escada do seu apartamento e ficou paralítica da cintura para baixo. Não nos sentimos nada bem com isso. Então tomei a resolução de que dali em diante não me envolveria mais com maldições. Agora, como satanista, estavam me pedindo para começar a fazer isso de novo. Desta vez a vítima seria uma mulher, possivelmente inocente, cujo único crime era o de ter sido a esposa daquele cidadão. Isso me incomodou muito, mas eu não tinha como recusar. Órion pediu-nos que o deixássemos usar nossa capela de missa agnóstica e telêmica para o ritual de maldição. Charon concordou com alguma insistência minha, mas com certa relutância. No entanto, decidiu não participar do ritual. Órion me pediu, então, que eu fosse conhecer melhor nosso cliente, enquanto ele iria preparar o lugar para o ritual. Estava até curioso, de modo que fui para a sala e me sentei ao lado do sujeito. Ele parecia estar sob uma forte tensão, fumando um cigarro após outro. Apresentei-me e ele tossiu um tanto nervoso, dizendo chamar-se Andy e não é este seu verdadeiro nome. Tratava-se de um sujeito gentil. Sua aparência física fazia-me lembrar de algum artista de ópera italiana. Tive a impressão de que, a qualquer momento, ele começaria a cantar Dolce Farniente. Mas ele não tinha nada a ver com o bel canto. Explicou-me sua situação, como se quisesse justificar o que estava nos pedindo que fizéssemos. O que ficou claro é que tinha filhos do seu primeiro casamento e que a ex-mulher, que descreveu era uma mistura da lei de Macbeth com Lucrécia Borgia, tinha a custódia deles e os ensinava a odiar o pai. Andy me disse, quase com lágrimas nos olhos, que já tinha feito de tudo, mediante todos os meios legais, para obter a guarda dos filhos. Mas a mulher continuava detendo esse direito. Ele havia se casado de novo, era feliz com sua nova esposa, mas o fato de poder ver seus filhos apenas por algumas horas a cada duas semanas estava acabando com ele. Tinha até mesmo considerado a possibilidade de contratar uma gangue e pagar aos bandidos para acabar com ela, mas teve medo dos riscos e possíveis consequências. Então, num dia em que estava visitando a livraria do ocultismo no centro de Chicago, ouviu falar sobre certo Orion, que tinha a habilidade de amaldiçoar pessoas até a morte. Aquilo lhe pareceu ser o modo mais seguro de resolver o seu problema de voltar a ter a posse das crianças, sem nunca ser descoberto. Foi assim que veio a se achar ali, sentado em nossa sala de estar, esperando vender a sua alma a Satanás, fazendo sua parte na maldição de morte da sua ex-esposa, para poder retomar as crianças. Isso tudo deixava bastante preocupado. Mas, enquanto conversávamos, descobri mais algumas coisas que causavam todo o seu nervosismo. Ele era filho de um pastor adventista do sétimo dia. Sem dúvida se considerava cristão. Sabia que o que estava por fazer seria considerado uma apostasia de sua fé, mas, para ele, não havia alternativa. Segundo alegava, havia se decepcionado com sua igreja por causa do legalismo e por causa da hipocrisia que nela havia, foi esta a expressão que usou. Se eu na época conhecesse melhor aquela igreja, teria percebido que ele não era um adventista que levasse sua fé a sério, pois fumar é algo totalmente proibido aos adventistas. Andy parecia arrasado e cheio de conflitos. Senti pena dele. Perguntei-lhe quanto havia pago a Órion pelos nossos serviços, e ele disse que tinham sido 500 dólares. Surpreso, pensei comigo, nada mal para uma hora de trabalho num ritual. Mesmo não me sentindo totalmente à vontade, preparei Andy para a cerimônia em que ele faria o seu pacto, depois da qual participaria do ritual da destruição. Mais uma vez, senti aquela estranha ambivalência dentro de mim. Uma parte do meu ser entristecia-se por causa desse trágico homem e seu desespero por ter seus filhos de volta, sujeitando-se a um processo pelo qual, achava eu, conforme sua própria crença, iria lhe custar uma grande dor por toda a eternidade. Ele não acreditava como nós que o inferno fosse um lugar de gloriosas, orgias e rolar de drogas. Para ele, certamente, o inferno era um lugar de tormento. Mas ao mesmo tempo, no meu íntimo, um ativo homem-máquina satânico, brilhante como a prata, e movido por uma incandescente caldeira de ira em meu cérebro. Regozijava-se por mais uma alma ganha para o diabo e pela morte de uma mulher. A cerimônia do pacto transcorreu, como sempre, sem nenhuma manifestação extraordinária. Em seguida, passamos diretamente para o ritual de amaldiçoamento. Andy tinha trazido uma foto da sua ex-mulher, e dela a Orion havia feito uma boneca de barro. Tinha também conseguido alguns fios de cabelo da infeliz, retirados de uma velha escova. Estas duas coisas formavam o que os ocultistas chamam de objetos de ligação. E uma doutrina não só do satanismo, mas da maioria dos grupos de feitiçaria e ocultismo. Que é muito mais fácil amaldiçoar alguém quando se tem alguma coisa dessa pessoa que dê condição ao feiticeiro de fazer uma ligação com ela. Geralmente é algo pertencente à pessoa, ou melhor ainda, uma parte do seu corpo, como um fio de cabelo, uma lasca de unha. E por isso que a maioria dos praticantes da magia guardam com zelo o seu cabelo cortado e as aparas de suas unhas, assegurando-se de que não venham a cair em mãos estranhas. Orion pegou os fios de cabelo trazidos por Andy e os prendeu na cabeça da boneca, enquanto cantava, em voz baixa, em enoquiano. O enoquiano é a língua mágica do satanismo, sendo o latim sua linguagem cerimonial. O enoquiano é uma língua estranha, tipicamente satanista, restaurada pelo feiticeiro doutor. John Day, o primeiro astrólogo da corte da rainha Elizabeth I, com a colaboração do seu médium, Edward Kelly. A última parte da Bíblia satânica contém todas as chaves enoquianas ou invocações, com a tradução feita por lavei de cada uma delas. Os verdadeiros praticantes da magia sabem que o enoquiano tem de ser falado de trás para frente, para produzir o seu maior efeito. Isto é muito difícil de ser feito sem a assistência de um demônio. Eu tinha demônios que me davam condições de falar em várias línguas diferentes, grego, hebraico, alemão e latim, línguas que eu desconhecia, exceto algumas reminiscências do latim escolar. Eles também me capacitavam a falar ou a cantar de trás para frente, tanto em inglês como em enoquiano com bem pouca dificuldade. Então Órion começou a purificar a câmara do ritual, fazendo o sino soar nove vezes, borrifando os quatro quadrantes com água benta de um borrifador cheio de urina, e traçando traçando pentagramas invertidos. Invocou a presença e o poder de Lúcifer para testemunhar a cerimônia. Sentiu o poder de ferro dentro de mim aquecendo-se com um fogo negro. De uma caixa num dos cantos da câmara, Órion retirou um porquinho da Índia que ele tinha comprado numa loja de animais em Chicago. Consagrou então o bichinho, que se contorcia todo, a Lúcifer e em seguida cortou sua garganta. Enquanto os jatos de sangue saíam do animalzinho, ele batizou a boneca com sangue, conforme o ritual de batismo católico romano, dando a ela o nome da ex-mulher de Ande. A foto dela estava fixada sobre a face de barro da boneca. Órion tinha instruído Ande a ficar irado quanto pudesse, lançando toda a sua ira e todo o seu ódio contra a sua esposa anterior. Nós estávamos ali para reforçar o poder do seu ódio, mas uma vez que ele a conhecia melhor, era ele quem poderia externar melhor todo o seu ódio naquela hora. Enquanto fazíamos a reza enoquiana para abrir toda a desolação e destruição, Ande pôs para fora toda a sua raiva e frustração que os anos passados tinham trazido à sua vida. Senti então que toda aquela ira se erigia em meu interior como se fosse um pequeno punhal apontado para a cabeça daquela boneca manchada de sangue que estava sobre o altar. O calor foi aumentando naquela câmara, de modo que vi gotas de suor escorrerem em meu corpo e ensoparem o meu manto. Minha mente havia se tornado uma máquina de malignidade. Era como se um aço em brasa, derretido, fluísse pelas minhas veias, chegando até minhas mãos. Uma parte de mim estava amedrontada pelo que estava acontecendo, mas era uma parte bem pequena e que ficava cada vez menor. Todo o restante do meu ser estava excitado diante do poder de uma raiva frenética. Eu estava me tornando o que Lavei chamava de monstruosa máquina de aniquilação, e isso me dava um enorme prazer. Meus dedos fecharam-se sobre a invisível garganta daquela mulher e, com um incrível poder, esmaguei sua traqueia como se fosse o talo de uma flor. Eu podia ouvir minha respiração ofegante, com uma fúria que crescia num delírio cada vez maior. Se ela estivesse ali presente, eu bem que poderia tê-la estrangulado até a morte, naquela hora. Órion soltou-o então, um grito agudo cheio de ódio. Deviam ser os demônios, pois acho que ele não tinha, por si mesmo, como fazer isso. Atravessou a boneca de barro com a ponta da sua espada mágica e a ergueu diante do gigantesco símbolo de Baphome colocado acima do altar, que contemplava tudo que ali se passava. Proclamou então em alta voz a maldição, junto com Andy, que repetia com ele as palavras do ritual conforme o livro. Por causa da natureza maligna daquela maldição, e por não querer ensiná-la desnecessariamente, não vou transcrevê-la aqui. Basta dizer que Andy repetiu palavra por palavra. Órion num ato informal derrubou então a boneca de barro sobre o altar rugindo e grunindo, pedindo a Andy que tomasse conta dela. Andy prosseguiu externando sua ira e frustração sobre a boneca. Pegou um punhal que estava no altar e golpeou, cheio de maldade e com toda a ira e frustração, a cabeça e o corpo da bonequinha, chorando com muita revolta, como se estivesse fora de si. Por fim, o que restou dela parecia mais um hambúrguer de barro do que uma forma humana. Andy parou então quase sem forças, totalmente exausto. Sheman foraz. Berrou Órion. Sheman foraz. Repetimos. Esta palavra é tida como sendo de grande poder no satanismo. Dizem que é a palavra por meio da qual o Senhor criou os céus e a terra, e Satanás a roubou. Agora ela é tradicionalmente usada para selar muitos dos situais satânicos, mais ou menos como um amém. Naquela noite, Órion e sua comitiva foram embora, certos de que a ex-esposa de Andy morreria em breve, e de um modo bem terrível. No meu caso, sentia-me totalmente exausto e com náuseas de tudo o que tínhamos feito, embora houvesse forças dentro de mim que reagiam com incrível entusiasmo. O interessante é que durante todo o ano que se seguiu não houve evidência alguma de que a maldição tivesse tido sucesso. A pior coisa que aconteceu com a mulher foi um resfriado. Aparentemente era o primeiro fracasso de Órion, e num grau menor meu também. Fizemos ainda vários rituais adicionais, mas a ex-mulher de Andy demonstrou ser inatingível. Claro que Andy nunca recebeu seu dinheiro de volta. Alguma coisa estava impedindo que as maldições funcionassem. Foi nessa época que comecei a ter uma premonição de que havia poderes que ultrapassavam o poder de Lúcifer. Apenas não conseguia imaginar que poderes seriam esses.